Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Super Mario 3D World. E, galera, vamos aqui escolher o personagem de hoje, né? O último foi o Toad, agora será o Mario novamente. Vamos jogar com... Vamos jogar com Mario Time aí. Cara, se você é novo, se inscreve no canal, ativa o sino, deixa o like e, se possível, me segue no Instagram. Vambora pra mais uma fase. Agora tem muitas fases pra gente passar aqui, ó. Tem aquela lá. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco, só antes do chefe, né? Cinco, mais o chefe, mais o chefe seis, né? Vou tentar dar o meu melhor aqui pra gente não vacilar dessa vez. Sprilling Savannah. Parece interessante. O formiguinho ali que tá com o poder de... De gatinho nas costas. Poder de gatinho adquirido. Vamos ver se tem alguma coisa aqui pra fazer aqui em cima. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Não tem nada, então vamos descer. Não vou ficar perdendo tempo, não. Ok. Poder de gatinho extra. Acabei de perder o poder que eu tava. Ok. Subi normal. Essas árvores tem alguma coisa? Não. Opa, só que tem alguma coisa aqui, ó. Ah, entendi, entendi. Calma aí. Pula aqui. Vai, 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 vai. Vem pro lado. Quase. Pronto. Agora eu vou conseguir, gente. Agora vai. Ô, ô, calma aí. Calma aí, deixa ele deixar... Deixa ele cair, porque senão se eu pular ele vai voltar pra trás, né? Ele pula voltando. E foi, lançou. E lançou. E lançou. Ok. Boa. Aqui eu consigo cavar? Ele consegue cavar? Não, ele não cava, gente. Achei que ele cavava. Ô, que que é isso? Nossa, que beleza. Ficou do lado lá que eu ia pegar aquele negócio lá atrás. Agora vai. Boa. Ah, só dinheiro, cara. Eu não queria dinheiro, não. Mas eu aceito agora. Eu tenho o costume nos jogos do Mario, por algum motivo, de ficar pulando à toa. Sem motivo algum, gente. Só fico pulando, sabe? E é isso. E eu acabo morrendo, né? Porque eu fico pulando sem nenhum motivo. Pronto. Pegar aqui o poder de gatinho. Já vou escalar por aqui, eu já sei que não tem nada ali. Vamos pegar aqui a estrela verde. Pronto. Agora eu posso subir direto. Sobe, 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 sobe. Ih, não subiu. Como assim? Como assim, Mario? Não, 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 não. Não é pra subir mais, não. Pronto. Obrigado. Pegamos. E não vai assim, desse jeito, não. Pronto. Já atira. E já atira. E já atira de novo. Beleza. Agora ignora aquele negócio lá, porque a gente não vai pegar mais dinheiro. Deixa eu girar de novo. Beleza, dá pra ir. Deixa eu girar de novo. Pronto. Beleza, obrigado. Checkpoint. E agora eu tô com a câmera muito perto de mim. Não tô gostando disso. Não tô vendo nada assim. O coelhinho com a estrela verde. Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele, pega ele, pega ele, pega ele. Pegou. Beleza. E aqui no meio, como é que eu entro aqui? Aqui, ó. Mas calma aí, ali tá indicando que eu tenho que entrar. Então isso aí deve ser continuação da fase. Só que antes de continuar a fase... Ou será que não? Será que eu tô ficando doido? Ah não, o final da fase é lá. Então ali deve ser um bônus. Então vamos voltar, que isso aqui deve ser um bônus. Deve ter alguma coisa ali, né? Vamos voltar ali, ó. Beleza. Eu vou tentar pular certinho, né? Senão vai me dar mal. Lançou. Bônus, coisa nenhuma. Na verdade era só pra encurtar o caminho, né? Esses aqui estão carregando moedas. Será que tem algum deles que carrega a estrela verde? Espero que não, porque senão vai ficar aí mesmo. Até eu voltar pra pegar depois. Na verdade tem uma estrela aqui, ó. Oi! 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 Ok. A estrela verde tá aqui, gente. Mas aí vai girar de novo, ó. Tem que pegar tudo disso aqui, ó. Vai, vai, vai. Rápido. Ah, não vou conseguir pegar. Beleza, vamos passar antes que eu morra, né? Aê, beleza. Tá ótimo, gente. Depois eu pego a última estrela verde que ficou faltando ali. Miau! Conseguimos, gente. Conseguimos. Ok. Vamos lá. Vai liberar duas fases? Duas fases. Ok. Salvando. Vamos primeiro nessa aqui, ó. Bom... Bombe... Bomb... Não, é Bob-on... Bob-omb-s-belon. Acho que é Bob-omb-s-belon. Isso! Era exatamente o que eu tava querendo que vocês fizessem. Eu não sei se eu quero pegar esse poder aí, não. Bom... Tom... Ih! Certeiro, hein? Certeiro. Ih, eu acho que tem que explodir essa parede aqui, ó. Ah, isso mesmo. Pronto. Estrela verde. Ótimo. Assim que eu gosto. Assim que eu gosto, garoto. Pronto. Ok, acionou tudo ali. Ih, eu não vi! Eu não vi que não tinha chão. Gente, eu confundi... Nossa, minha mente deu um bug ali, cara. Que eu achei que ali tinha chão. Eu não sei o que aconteceu. Deu um bug ali, cara. Espera aqui, ó. Pronto. Agora eu tô com o de voar. Vou voar, não. Na verdade, esse aqui não voa. Ok. Boa. Na verdade, é por aqui, ó. Ah, agora foi, ó. Eu que fiquei... Eu que fiquei doidaço ali. Ah, a vida nem me importa, gente. Sinceramente. Seria bom pegar, né? Mas... Caraca, como é que eu vou pegar esse coelho, velho? Eu vou ter que ficar correndo em volta aqui desse negócio. Porque é muito arriscado. Peguei. Peguei, cara. Consegui. Mas foi muito arriscado, hein? Calma aí. Aqui. Ah, agora eu consigo ver. Boa. Peguei ali o carimbo, mas... É só pra pegar o carimbo mesmo. Beleza. É uma entrada secreta para o carimbo. Bora voltar. E agora isso aqui vai dar... É muito ruim. Isso aqui vai dar... É muito ruim, amigos. Isso aqui vai dar... É muito ruim. Consegui. Não deu ruim, não. Por enquanto ainda, né? Epa. Nuvenzinha ali. Ih, não tem como explodir a máquina de bombas. Que coisa, hein? Não tem como explodir a máquina de bombas. Como é que eu volto ali onde está... A nuvenzinha? Vamos arriscar, gente. Ui, consegui. Ué? Ah, eu acho que eu tinha que entrar na nuvenzinha. Calma aí. De novo. Ah, agora foi. Eu que fiz errado. Tá aqui, ó. Ah, olha só que legal. Tá formando o desenho do Mario, cara. Tá formando o desenho do Mario. Ué, tá faltando ainda? Ué. Eu fiz todos. Ah, não. Tá faltando aqui no fundo. Tá faltando mais algum. Oi. Caraca. Mas não foi difícil, né? Não foi difícil, não. Agora eu tenho que saltar aqui. Beleza. Todas as estrelas verdes foram coletadas. Agora é só não morrer. Só isso. Beleza. Acho que consegui. Se nada mais der errado... Eu consegui. Consegui. Eu não vou nem subir ali. Tô nem aí. Pronto. Eu não vou ficar me importando em pegar lá no alto da bandeira, não. Beleza, gente. Beleza, beleza, beleza. Mais um adesivo ali. Dá bombinha. Carimbo, na verdade, né? Certo. Ó, na verdade, esse aqui nem é fase, esse aqui de baixo aqui. É um bônus. Ah, acho que é um bônus, né? O que é isso? Ah, é um bônus. É só pra pegar o carimbo. Mais um carimbo de fadinha. Beleza, então tá. Então, na verdade, não eram cinco fases, né? Antes do chefe. Eram quatro fases. Quatro fases antes do chefe. Que agora é a penúltima. Quer dizer, a última antes do chefe. E depois do chefe é a última fase deste mundo, né? Searching Light. Sei lá como é que fala. Sneak. Alguma coisa assim. As bombas ali. Ah, eu acho que eu não posso passar nessa luz aí, ó. Eu acho que eu não posso passar nessa luz, não. O que você quer, ó? Sai daqui. Mais um poder da peninha. Pelo menos na minha... Na minha época, ó. No meu tempo, jogar Super Mario a gente chamava de poder da peninha. Agora. 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 Ih! Tentei carregar o bicho ali pra usar ele, mas eu não usei nada, na verdade. Sai, bicho! De novo, peguei ele aqui, mas eu nem sei se eu vou usá-lo. Aqui. Ah, entendi. Se eles me verem... Ah, então não é tão ruim assim. Quer dizer, é ruim, né? Porque as bombas vão vir atrás de mim, né? Então, na verdade, a única coisa que acontece é as bombas virem atrás de mim. Uh! Entendi, entendi. Ok. Parece que a primeira parte foi concluída. Checkpoint. Isso é muito bom. Ok. O carimbo está ali, eu vou pegar ele. Eita, já acionou as bombas. Eita! Agora está vindo de frente ali. Sai! Espera aí, rapaz. Está me entregando. Você está me entregando. Você está me entregando. Já me entregaram aqui, ó. Aqui, ó. Explodam aqui, por favor. Obrigado. Que bom que vocês explodiram. Uh! 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 Não! Não! Sai, sai de mim! Sai de mim! Não! Agora eu não vou conseguir mais subir. Já era. Eita! Eu vou ter que pegar depois. E ainda perdi o meu poder de peninha. Não gostei disso aí, não. Aqui, bicho. Sai! Não! Só mais um! Isso! Consegui! Sai, bicho! Tá achando que vai me pegar, é? Tá achando que vai me pegar, é? Aqui é James Mario. James Bond Mario. Atirem aqui, ó. Atirem aqui, ó. Isso! Atirem aqui. Que é aqui que eu quero que vocês atirem. Só ficou faltando uma estrelinha verde, hein? Nossa, agora vai vir um bombardeio aqui, ó. Pronto, amigões. Pronto. Consegui. Tá, agora só quero tentar pegar lá no mais alto da bandeira possível, né? Pronto. Conseguimos. Ficou faltando só uma estrela verde, que infelizmente eu vacilei lá, não peguei. Mas tá ótimo. Tá ótimo. Boa. Mais um adesivo do Toads. Do Toads, Toads, Toads. Pronto. Salvou. Vamos agora para o chefe, né? Vamos ver quem vai ser o chefe. Eu achava... Sinceramente, eu achava que ia ser King Catanx Castle. Tem alguma coisa a ver com bomba, talvez? Eu achava, gente, que todos os chefes dos mundos ia ser tipo Bowser, que ia perseguir a gente de mundo em mundo, né? Eu já entendi essa bagaceira aqui, já. Pronto. Tchau. Eu achava que era o Bowser, que ia... Tá em todos os castelos, sabe? Não sei se foi uma boa decisão. Espera aqui. Espera aqui. Cara. Por que tem essas coisas para trollar a gente, hein? Ou talvez... Por que eu sou tão apressado e não espero para saber no que vai dar, né? Ok, tá tudo bem. Vou pegar aqui de novo o poder. Poder do gato. Poder do felino. Pronto. Agora você não vai me trollar não, filho. Agora você não vai me trollar não, amigão. Sai, 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 sai. Ele já me levou desse aqui também. E agora vai dar um trabalhão para pegar isso aqui. Calma aí. Eu só vou pegar na hora que estiver voltando, ó. Foi. Está voltando. Vai rápido. 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 Faltou uma só, gente. Checkpoint. Não! O pulo foi muito baixo. O pulo foi muito baixo. Agora não tem jeito. Eu tenho que pular. Ok. Olha aqui, ó. Eita. Acabei de pegar o poder e já perdi. Aê. Pelo menos uma estrela verde eu peguei, né? Foi. Foi. Ui. Nossa! O Mario fez uma ali. O Mario fez uma ali que... Nossa! Fiquei impressionado, velho. Eita bicho estranho. Ah, entendi. Ah, ele fica... Entendi, gente. Ele fica me seguindo, ó. Vou ter que fazer ele rolar pra cá, ó. Pra poder acertar ele. Só que é meio difícil, hein. Vai! Isso! Boa! Quase não deu, hein. Eita! Vai diminuir aqui. Isso! Vai diminuir o... O tamanho aqui da... Do negócio, cara. Vai ficar mais difícil. Já diminuiu. Agora... Boa! Consegui! Caraca! Foi... Mas foi criativo esse chefe aqui. Muito legal, cara. Muito legal mesmo. Muito criativo também. Na verdade, o pessoal que fez, né, esse Super Mario 3D World, são muito criativos, cara. Porque esse jogo tá muito divertido. Tem umas partezinhas que eu fico meio nervoso, porque acabo não conseguindo, mas o jogo continua divertido mesmo assim. Ok, não consegui pegar no alto da bandeira, mas tá ótimo. Mais uma fadinha libertada. Muito bom, gente. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá. Vamos construir o outro cano. Esse aqui é o quinto... Quantos mundos será que tem? Esse aqui é o quinto mundo já. O próximo vai ser o sexto. Ah, vai subir. Vai subir para os céus ali, hein. Tá salvando. Ok. Deixa eu ver só o mapa aqui. O mapa... No caso, agora vai subir, né. Mas não dá para ver o mapa de cima. Será que são seis mundos? Ó, estamos no quinto mundo. Não sei. Enfim. Bom, pessoal, esse vídeo, né, esse mistério aí, se vai ser... O sexto mundo vai ser o último, ou se vai ter mais mundos lá em cima no céu, a gente vai ver no próximo vídeo. Então, se você quiser acompanhar, se inscreve, ativa o sino, deixa o like e me segue no Instagram. Grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu. O que é que... E aí... E aí...